Meus amigos, ontem nós mostramos aqui no Gazeta Alerta o caso de uma jovem barbaramente assassinada na área do antigo aeroporto de Rio Branco. Hoje a nossa equipe voltou ao local do crime para mostrar o abandono da área. Vestígios de consumo de entorpecentes, muito lixo, as mais de 20 salas do prédio abandonado hoje se configuram no cenário perfeito para uso de drogas e para prostituição. Enfim, é um local realmente propício para criminalidade. Lenilda Cavalcante mostra. A realidade das drogas no estado do Acre, em especial em Rio Branco, dá para ser observado quando se encontra um prédio desse aqui abandonado. O prédio inteiro está sendo usado por usuários de entorpecentes. As salas servem como ponto de encontro, onde é encontrado tão somente lixo, resíduos de entorpecentes e principalmente o crack, camisinhas. Aqui nesse espaço é praticado o uso do entorpecente, a droga. Aqui nós vamos mostrar detalhadamente que são cerca de 20 salas ou mais, todas elas na mesma situação. Aí a gente vai mostrar mais aqui, você vai vendo que são restos de entorpecente. Aqui o papelote que é usado para guardar a pedra de crack ou até mesmo a cocaína. Isso aqui é uma fredentina tão insuportável que somente para retratar a realidade é que a gente entra e mostra para você aí em detalhes. Mas você deve estar pensando que, claro, se o prédio está abandonado, as pessoas vão mesmo invadir. Mas não invadir um prédio inteiro tão somente para usar entorpecente. Tanto faz ser nos corredores, nas salas onde já funcionaram escritórios. Nessa parte aberta, a imagem, a cena que a gente vê é sempre a mesma. Camisinhas, resíduos de entorpecente, ou seja, a prática do uso de drogas com sexo é uma constante. Aí a gente vai sair. Vamos sair aqui, Chesmon? Aí aqui no pátio que a gente vê, a modernidade, que é o estádio Arena da Floresta, a avenida Amadeu Barbosa, toda essa parte. Mas como ainda existem os restos do que foi um dia o aeroporto internacional de Rio Branco, ainda na parte de fora, o que a gente continua a observar é o que acontece lá dentro. Aqui são a mesma coisa, resíduos de entorpecente, camisinhas, fezes. Isso por todos os pontos que você olha aqui é algo assim impressionante. O que a gente pode observar, aqui já funcionou um bar, hoje também são escombros do que já foi um bar e toda essa situação. O Chesmon vai mover cá, Chesmon, vamos mostrar aqui, olha. Não é exagero, tudo isso aqui você pode ver a qualquer hora que você vir aqui, olha. O Chesmon, para nem mudar o filtro da câmera, não dá para mostrar aqui. Isso aqui já foi um banheiro. Olha a situação em que se encontra isso aqui. A mesma coisa, resíduos, restos de papelotes, de embalagens, de entorpecente, de camisinhas. Aqui do lado de fora a gente consegue ver o resto de uma calcinha. Aqui na frente, restos de uma cueca. Quer dizer, essa área toda aqui é onde é frequentada por diversas pessoas. Não há como dizer que aqui esse crime, até que ocorreu na madrugada desta segunda-feira, esteja relacionado a moradores de rua. Não. Esse crime pode estar relacionado à droga. Pode. Pode estar relacionado a tantas outras coisas. Já vai haver, evidentemente, a necessidade de uma investigação realmente profunda. É preciso primeiro identificar esta vítima e, através das informações que a família vai passar, dos amigos que estavam com essa pessoa, a hora que ela saiu de casa, com quem que ela saiu de casa, e tudo isso vai poder ser esclarecido. Mas que serve de um alerta que aonde ocorreu este crime de homicídio contra a vida de uma jovem, também está acontecendo aqui outros crimes. O uso do entorpecente, o tráfico, tudo. Tudo acontece nessa região aqui, aonde já funcionou o aeroporto internacional de Rio Branco. Lenilda Cavalcante, para o Gazeta Alerta.